A casa é sua, ter saúde, o Dura e TVC. Pois é, já estou aqui com a minha charada do meu lado na sala de entrevistas. Tati, seja bem-vinda, você que já é de casa. Hoje, primeira vez aqui no nosso estúdio novo. Sim, essa casa é linda, adorei. Que é sua também, viu? Seja bem-vinda, viu? Olha só, contextualizando para a nossa audiência que está chegando agora, agosto dourado chegou, um mês todinho dedicado à promoção do aleitamento materno. Ele que é o alimento considerado de ouro, né, Tati, pela Organização Mundial da Saúde. Aliás, dia 1º de agosto foi celebrado o Dia Mundial da Amamentação e marcou o início da Semana Mundial de Aleitamento Materno, a qual nós estamos agora. Para falar sobre esse assunto que eu recebo aqui, a nossa convidada do dia, Tati Bortoli, que já fiz as honras, né? Começo justamente colocando isso, Tati, uma provocação aqui para o nosso início de conversa. Eu tenho um dado aqui muito curioso que chama a atenção. 96% das mulheres iniciam, sim, a amamentação exclusiva, mas apenas 41% dessas mães mantém por um ano de vida do seu bebê. É um número expressivo que chama a atenção. Por que que isso ocorre, Tati? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estamos juntas aí nesse mês de agosto dourado. Incentivo ao aleitamento materno, que é o alimento mais rico e poderoso que existe mesmo no mundo para os nossos bebês. Esses dados, infelizmente, são reais e muito tristes. Nós sabemos que, hoje em dia, nós temos uma média de 56 dias que as mulheres amamentam em aleitamento materno. O bebê nasce e por 56 dias somente consegue ser o alimento exclusivo do bebê. E aí, depois, por que que isso é muito pouco, né? Por que que, infelizmente, essas taxas são muito pequenas? Porque amamentar, minha amiga, não é fácil. Amamentar não é instintivo, como todo mundo diz. Ah, é só colocar o bebê no peito que ele vai abrir a boca e tudo vai acontecer. Não é. Amamentar exige uma doação diária daquela mãe. Amamentar é resiliência. Amamentar é persistência. Amamentar é doação. E doação 24 horas por dia. É um bebê que acabou de nascer. É um bebê que, muitas vezes, ele vai chorar. Ele vai chorar não porque ele está com fome, mas, muitas vezes, ele quer o contato e a mãe não sabe daquilo. Por quê? Porque ela não tem orientação. Então, ela está ouvindo mil palpites da sociedade, dizendo, muitas vezes, que o leite materno é fraco, que o leite materno não nutre porque aquele bebê está chorando e que ele precisa de uma mamadeira, que ele precisa de um complemento. Infelizmente, é onde as mães acabam desmamando. Ô, Tati, tem muito romantismo em torno da amamentação? Tem muito romantismo. Não é fácil. Amamentar não é fácil mesmo. É algo que exige muito de uma mãe. E amamentar nem sempre é só alimento para o bebê. Amamentar é nutrir aquele bebê, mas não só o alimento. Muitas vezes, o bebê vai para o peito porque ele quer conchego, ele quer amor. Ele quer segurança. Ele quer ficar perto daquela mamãe. E essa mamãe precisa estar disposta. Só que aquela mamãe também está aprendendo. Aquela mamãe também está passando pelos hormônios da gestação. Ela está no psicológico alterado e muitas vezes sem rede de apoio. Então, infelizmente... Você tocou no assunto rede de apoio. Quem pode ajudar essa mãe com dificuldade? Toda a família. A família e profissionais que somos nós, consultores de amamentação, que estamos junto quando a mãe nos chama. A rede de apoio, quem que é, minha amiga? Mãe, pai, vó, tia, sogra, sogro, todo mundo que vai ajudar aquela mãe sem dar palpites. Ou seja, a gente precisa perguntar o que aquela mãe está precisando. Porque muitas vezes a gente quer ajudar e a gente às vezes acaba atrapalhando. Então, primeiro ouvir aquela mãe. E aí, chamar quando precisa uma consultora de amamentação, profissionais capacitados, para ajudar essa mãe com orientações, para preparar também a rede de apoio, para ajudar aquela mamãe. Tati, a gente está falando do leite materno, o alimento padrão ouro, né? O alimento mais rico, mais nutritivo, o primeiro alimento do ser humano. A gente sabe que tem uma série de benefícios, tanto para a mãe, quanto para o bebê, quanto para ambos, né? E eu queria que você justamente elencasse cada um desses três grupos. Vamos começar pelos bebês. Os benefícios do leite materno para o bebê. Olha, cada vez mais que eu estudo sobre aleitamento materno, eu fico apaixonada. Porque é impressionante como o nosso corpo é lindo, que ele produz o alimento que o bebê realmente necessita. Então, ali, quando o bebê nasce, o que a mamãe vai ter? O colostrinho, ela não vai ter o leite. Ela vai ter o calocinho. O que esse colostrinho vai trazer para o bebê? Anticorpos. Porque é naquele momento que ele precisa de proteção, ele chegou à vida. Depois do terceiro dia, esse bebê já começa a ter mais necessidades. Consequentemente, a mãe já entra na pojadura, que é a descida do leite. Então, o leite, ele se adapta às necessidades desse bebê, conforme o decorrer. E, consequentemente, vai proteger ele para o resto da vida. Então, para o bebê, quanto mais eu amamento esse bebezinho, eu diminuo o risco de diarreia, enterocolite, alergias, infecções. Eu tenho um bebê que vai ter menos cólica. Porque cólica, não necessariamente ele não vai ter. A cólica faz parte do trato gastrointestinal do bebê. Ele precisa disso. Porém, quando eu entro com um complemento, essa cólica aumenta muito mais do que o aleitamento materno. E isso pouco se fala. Isso pouco se fala. Então, eu tenho um bebezinho ali que, se a gente der um complemento, alergia à PLV, muitas vezes. Então, eu tenho que beneficiar. Então, eu diminuo a alergia, eu diminuo as infecções, eu diminuo a obesidade. E nós temos estudos científicos que demonstram que quanto mais a gente amamenta, mais o índice de QI dessa criança vai ser elevado. Nossa. Tati, você elencou somente vantagens no aspecto de saúde. Mas tem aquilo que você citou anteriormente. Aconchego. O vínculo, né? O vínculo. É um vínculo pro resto da vida. Binômio mãe e bebê. Aquele olhar que se troca, aquele aconchego, aquele carinho no rosto. Isso, não há nada que pague esse momento entre mãe e bebê. Agora, falando sobre os benefícios do aleitamento pra mãe. Pra mãe. A mãe, quanto mais ela amamenta, o que que acontece? Aumenta a ostocina, que é o hormônio do amorzinho que a gente fala, né? Do amor. Consequentemente, eu aumento a contração do útero. Consequentemente, eu diminuo o sangramento daquela mulher. Eu, quanto mais essa mãe amamenta, eu vou ter uma diminuição de riscos cardiovasculares nessa mamãe. Eu diminuo o risco de câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio. Então, só tem benefícios. Diminuo a osteoporose daquela mulher. E pela liberação desse hormônio, a mulher se sente mais incentivada, provocada a amamentar mais vezes. Sim. A ostocina é o hormônio do amor. Então, quanto melhor aquela mulher tiver psicologicamente, consequentemente, ela vai liberar a ejeção de leite pro bebê. Vai conseguir amamentar aquele bebê. Vai sentir a contração que eu preciso que ela sinta pra diminuir o sangramento. Pra que o útero dela volte ao normal. Então, é uma conexão linda. É uma troca, né? Entre mãe e bebê. Um beneficiar no outro. Então, é lindo demais. É possível a gente elencar também vantagens para ambos ali no momento em que tá se fazendo essa troca do aleitamento? Sabe qual que é a maior vantagem que eu vejo nesse momento quando a gente coloca? Eu fui mãe de duas, amamentei as duas. E nada me tira da minha consciência, assim, aquele olhar. Aquele rostinho, assim. Porque tem um estudo que mostra pra gente que quando o bebê vai colocar o dedo na nossa boca, quando tá amamentando, significa que ela tá retribuindo aquele carinho que a gente tá dando através do leite. Então, ela tá ali mamando e ela coloca o dedinho muitas vezes na boca. Às vezes acontece isso. Colocar a mãozinha dela na nossa boca, ela tá retribuindo aquela conexão, aquele vínculo. É mágico, amiga. Ai, que lindo. É mágico. Eu não sou mãe, mas já tô aqui vislumbrando. Não, mas você vai ser um dia. Se Deus quiser. Tati, pra gente encerrar, vamos falar de tempos. Tem um tempo médio, um tempo ideal, um tempo mínimo em que a mãe deva amamentar exclusivamente o bebê? A Sociedade Brasileira de Pediatria fala que até seis meses só o aleitamento materno. Não precisa de água, chá, nada. Depois dos seis meses, o aleitamento materno ainda é considerado o mais importante, porém a gente precisa complementar. A gente começa a adaptação ali com aquele bebezinho, com frutas, com legumes, até um ano, até chegar na alimentação da nossa família mesmo. Só que a Sociedade Brasileira recomenda o aleitamento até dois anos ou mais, ou seja, até quando a mãe desejar. Então, eu posso começar a introdução de alguns alimentos com o leite materno também. Sim, e deve. Depois dos seis meses, o leite materno ainda é o alimento mais importante. Aquele bebezinho, ele vai aos poucos se adaptar com aqueles alimentos que está sendo fornecido. E o engraçado é, aquilo que eu falei no começo, o leite materno, ele se adapta às necessidades do bebê. Então, o bebê com dois anos, ele vai estar se beneficiando. Os nutrientes do leite materno é diferente do que quando ele tinha um mês, dois meses. Então, o nosso corpo vai se adaptando ao que o bebê precisa. Que bacana. Tati, obrigada, viu? Obrigada a você. Por ter vindo aqui no A Casa é Sua, aliás, A Casa é Sua mesmo. E pra gente encerrar, por favor, os seus contatos, a Tati, que tem um trabalho maravilhoso nas redes sociais, né Tati? A gente tenta, gente. É blogueirinha também, nas horas vagas. Por favor, seus contatos, onde a gente te encontra? Tati, eu tenho um Insta, Bortoli Tatiana. Sou consultora de amamentação, então eu faço esse trabalho muito voltado pra gestante, pré-parto, pós-parto, curso de gestante. E quem quiser contatos, conversar um pouquinho comigo sobre o meu trabalho, o telefone é 17996502005. Eu agradeço muito por você levantar essa bandeira do leitamento materno. Precisamos, né Tati? É o nosso papel e juntas a gente vai conseguir ajudar muita mulherada, muita mãe, que às vezes se esbarra nessa dificuldade, né? Fico muito feliz mesmo. É isso aí. O prazer é todo nosso, Tati. Obrigada, viu? A Casa é Sua, vai pro intervalinho, daqui a pouco tem muito mais, viu? Não sai daí! A Casa é Sua, vai pro intervalinho, daqui a pouco tem muito mais, viu?